Eu tô sempre indicando produtos novos pra vocês que eu acho bons, que funcionaram pra mim. Mas vocês devem estar se perguntando, eu vou na farmácia, vejo aquele monte de oferta ou vou em lojas de cosméticos e tem aquele monte de produtos, como saber se um produto é bom, se vale a pena o meu dinheiro? Qual a diferença de um pro outro? Por que tem cremes de 30 reais e cremes de 120 reais, cremes de 400 reais? Qual a diferença entre eles? Então, nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a distinguirem os produtos. Então, a escolher um bom produto. E como você faz isso só olhando pra embalagem, né? Bem-vindo ao Che de L'A! Então, quando eu vou escolher um produto pra comprar, é claro que além de olhar a embalagem do produto, né? O que o produto promete, o que tá escrito na embalagem, se a marca indica pra minha pele ou não, eu também vou procurar reviews online de pessoas que têm uma pele parecida com a minha e ver o que elas acharam desse produto, né? Ver se é um produto que se adequaria aos meus gostos. Mas, quando a gente bate o olho numa embalagem, a gente já consegue distinguir algumas coisas. Então, o que realmente importa em um produto? Pra um produto ser considerado bom pra mim, eu sempre olho a lista de ingredientes e depois, né? A experiência, a textura, o efeito que ele tem na pele. E eu vou falar uma coisa pra você. Você não precisa saber todos os nomes complicados e entender de todos os tipos de parabenos e conservantes que existem pra ler uma lista de ingredientes. Então, eu vou te falar aqui os ingredientes que você tem que tomar cuidado e tentar evitar nas listas de ingredientes. E os ingredientes que são bons, que você tem que ficar atenta. Pra ver se eles estão realmente numa quantidade significativa na fórmula, pra fazer efeito. Então, é super simples. Acompanho até o final pra você manjar tudo de lista de ingredientes. Então, eu vou dar um exemplo bem básico, mas que faz muita diferença. Assim, é super importante. A escolha de um gel de aloe vera, por exemplo. Esse aqui é o gel da NITS, que você encontra na farmácia. É o NITS Solar Gel Póssol Aloe Vera. Então, principalmente se a gente tem a pele sensível, esse tipo de coisa. Até se a gente não tem a pele sensível, a gente pode ter reações, assim, terríveis com produtos de corpo no rosto. Então, é sempre bom, além de sempre procurar produtos voltados para o rosto, sempre dar uma olhada também nas reviews de pessoas que têm a pele parecida com a sua. E dar uma olhadinha na lista de ingredientes também, pra ter certeza que você tá comprando o que diz no rótulo. Certo? Então, por exemplo, a gente olha esse gel aqui. Tá escrito aqui. É gel de aloe vera, certo? E 99% pura aloe vera. Tá dizendo. Hidrata e refresca dermatologicamente testado. Aí você se pergunta. Poderia usar isso aqui no rosto? 99% aloe vera. É super natural, super puro. A aloe vera é ótimo pra pele sensível. Pera lá. Tem que dar uma olhada na lista de ingredientes. Por exemplo, esse gel aqui tá escrito. Aloe Barbadenses Flour Extracts. Eu sei que o primeiro ingrediente é extrato de aloe vera. Os primeiros cinco ingredientes são os mais importantes de qualquer lista de ingredientes. Porque o ingrediente em maior quantidade no produto tem que sempre vir primeiro. E a lista é escrita na ordem de maior quantidade desse ingrediente na fórmula. Então, o primeiro ingrediente desse gel é extrato de aloe vera. Então tá certo. O primeiro ingrediente é aloe vera. Então é o que mais tem aqui dentro mesmo. Eles estão falando que é 99%. Dá pra acreditar. Agora, tem gel de aloe vera que você vai ler a lista. Tá escrito primeiro ingrediente. Água. Aí depois outros dois ingredientes malucos aí que você não conhece. Quarto ingrediente. Álcool. E cadê a aloe vera? Então, errado. Esse gel não é bom. A proporção de aloe vera dentro desse produto... Desse produto é bom. Do outro produto com água e álcool ao invés de aloe vera... É muito baixa. Então não vai ter o efeito que a gente gostaria. Vale muito mais a pena a gente comprar um produto que é o que promete. Quanto mais em cima da lista tá os ingredientes que eles consideram bons, né? Que eles fazem a propaganda, melhor é o produto. Porque você sabe que mais desse ingrediente que tá falando que tem, realmente tem nele. Vamos lá então. Segundo ingrediente. Carbomber. Não sei o que é isso. Não precisa saber. Terceiro ingrediente. Propylene Glicol. Quarto ingrediente. Polysorbate. 20. Então não sei o que é nenhum desses ingredientes, mas nenhum deles é álcool. Até aí, tá ótimo. Porque álcool é vilão. Ele é sempre colocado nas fórmulas dos produtos pra dar aquela consistência, aquele frescor. Ele serve também como conservante. Então ele é muito usado nos cosméticos. Porém, pra quem tem pele sensível e quem tem acne, álcool é um no-no. De jeito nenhum. Álcool não. Fuja do álcool. Por quê? Ele, o que acontece é que ele resseca a nossa pele e destrói a nossa barreira protetora. Lembra que eu ia falando pra você de barreira protetora? Como é importante a gente ter a pele bem hidratada e a barreira protetora saudável? Então, o que o álcool faz é que com o uso constante, ele vai destruir a barreira protetora e vai irritar muito a pele e piorar a acne. Então, fique longe dos produtos com álcool. Muitos tônicos contêm álcool. Tem que ficar atenta aos tônicos. Porque dá aquele efeito refrescante, limpo na pele, sabe? Só que com o tempo, sua pele vai pedir socorro. Porque ele vai destruir a barreira protetora, a barreira lipídica da pele. E outro irritante também, que é muito comum nos produtos, é fragrância. Especialmente se ele vem mais pra cima da lista, né? Quanto mais pra baixo tiver fragrância ou álcool, menos daquilo vai ter dentro do produto. Então, ele vai ser menos irritante. Mas ainda assim vai ter, né? É melhor achar um produto sem. Então, se você também tem a pele sensível ou tá enfrentando algum problema de pele, alguma dificuldade ou quer começar nessa jornada da skincare, eu tenho um e-book gratuito que você pode baixar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Com seis hábitos saudáveis que você pode começar agora, sem custo nenhum. Não precisa nem comprar nenhum produto. Tá? São coisas que você pode adotar na sua rotina pra ter uma pele mais bonita. Que eu tenho certeza que vão funcionar a longo prazo. Porque eu aplico e funcionam pra mim. E funcionam pra muita gente que eu conheço também. Então, se você tem interesse em melhorar sua pele de um jeito saudável, natural, sem custo nenhum, só baixar o e-book aqui embaixo. E voltando aqui pra nossa listinha do gel de aloe vera, o quinto ingrediente é metilparaben, que é um tipo de parabeno. Tudo aqui termina com paraben é parabeno. E aí, parabenos, não é mesmo? É o quinto ingrediente da lista. A gente não tinha que tomar cuidado com os cinco primeiros? Então, dá pra ver que esse gel não é muito natural, muito puro. Mas, os parabenos foram bem demonizados. Recentemente, certo? Tipo, falar parabeno você tem até medo, né? Os cosméticos considerados bons vêm escrito sem parabenos, né? E você valoriza o cosmético por ter escrito sem parabenos. Só que o que acontece? Os parabenos foram demonizados pela indústria nos últimos anos. E agora, vários produtos começaram a aparecer sem parabenos, sem parabenos. Só que o parabeno é um conservante que colocam no produto. Pra substituir o parabeno, várias marcas acharam outros conservantes que são piores pra nossa saúde do que o parabeno. E aí, eles escrevem no produto. Sem parabeno. Não tem parabeno mesmo. Mas tem um negócio lá que é pior do que o parabeno, entendeu? Então, às vezes, a gente prefere um produto com parabeno, que a gente já sabe o que é, do que outros conservantes que a gente nem faz ideia ainda dos efeitos que podem ter na nossa pele. Porque lembrando que a pele absorve o que a gente coloca nela. Muita coisa pode passar pra corrente sanguínea. Por isso que fórmulas mais puras, com menos ingredientes, são as melhores. A gente tem que buscar mais. Pra não afetar a nossa saúde como um todo, pelo que a gente tá usando no rosto, né? Continuando no nosso gel de oleveira. Quinto ingrediente é parabeno. Depois, tem mais alguns ingredientes que eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Tem fragrância. Certo? Tem um pouquinho de água lá no final da lista. Então, como esses ingredientes já estão mais pro final da lista, eles não me preocupam muito. Mas água aqui foi adicionada no final da lista. Então, a gente sabe que esse produto não é muito dissolvido em água, sabe? Os benefícios da oleveira não vão estar dissolvidos em um monte de água. Não é um pouquinho de oleveira num potão de água, entendeu? É aloeveira com um pinguinho de água. De acordo com a ordem dos ingredientes na lista. Então, conclusão sobre a lista de ingredientes desse produto. Primeiro ingrediente é mesmo extrato de aloeveira. Depois, temos parabenos e fragrância. São dois ingredientes um pouco irritantes pra pele. Especialmente a fragrância, no meu caso. Pra pele sensível, esse fragrância é pior do que parabeno. Apesar da fragrância já estar mais pro final da lista, esse é um tipo de produto que eu não usaria no rosto frequentemente. Eu usaria só numa situação emergencial, assim. Porque ele tem fragrância, tem bastante parabeno e tem algumas outras coisas que irritariam a minha pele. Na verdade, irritam. Eu já usei no rosto. Dá um pouquinho de ardência. Mas tem sim um efeito bom de aloeveira. Então, esse gel eu comprei pra usar no corpo. E assim que eu tenho usado ele, queimaduras solares pra mim é frequente. Então, esse gel funciona super bem pra pele do corpo, que é mais resistente. Um bom gel de aloeveira pro rosto. Seria que o primeiro ingrediente é extrato de aloeveira, aloeveira de alguma forma. E os próximos ingredientes, quase não tem outros ingredientes. A não ser que sejam extratos de outras plantas, coisas que você conhece mais o nome. Então, não teria parabenos. Especialmente, não teria fragrância. E não teria álcool. Então, esse foi o exemplo que eu usei hoje de aloeveira. E eu vou mostrar aqui pra vocês outras boas listas de ingredientes. Pra vocês terem mais exemplos quando vocês forem comprar alguma coisa nova. Muitos produtos dos coreanos, eu adoro. Porque eles colocam já no rótulo, na cara do produto, qual a porcentagem de algum ácido, de algum ativo que tenha dentro do produto. Pra assim, né, valorizar a fórmula do produto. Então, por exemplo, às vezes você quer um serum de vitamina C. Mas aí, você vai comprar o serum, não tá escrito nada quanto de vitamina C tem dentro do serum. Você não sabe se é uma quantidade muito alta que vai irritar a sua pele, ou se é uma quantidade muito baixa que não vai ter nem efeito. Os coreanos costumam colocar isso no rótulo, já na cara do produto. Então, por exemplo, vou usar aqui meu querido tônico de exemplo. Aloe B.A.J. Skin Toner, da Benton. Então, B.A.J., se vocês lembram do meu vídeo anterior, B.A.J. significa ácido salicílico, geralmente. Então, é um ácido esfoliante que desentope os poros. Então, é um ácido. Eu tenho a pele sensível. Eu não quero colocar um monte de ácido no meu rosto todos os dias, ainda por cima, com um tônico. Senão, eu vou ter uma reação. Minha pele não vai gostar, ela vai ficar irritada. Mas eu quero colocar um pouquinho. Então, quanto realmente tem? Aqui tem 0,5% de ácido salicílico. Então, já tá falando aqui na cara do produto. Os produtos coreanos, eles sempre falam na cara. Então, outro exemplo que eu tenho aqui, então, de lista de ingredientes, essa caixinha do Farmstay, Snare Repair Eye Cream. Essa lista de ingredientes é muito legal. Por quê? A Farmstay é uma marca daquelas coreanas baratecas. A faixa de preço é mais baixa. Então, por ser mais baixa, você já sabe que o produto não vai ser tão concentrado, não vai ter uma fórmula tão rica, tão chance, quanto outros produtos mais caros. Então, esse aqui, a lista de ingredientes é. O primeiro é água. O segundo é glicerina. E o terceiro é mineral oil. São três ingredientes muito baratos, que a gente chama de fillers. Então, são ingredientes que, geralmente, são colocados nos produtos em alta quantidade pra fazer volume. Water, água. Água não é uma grande fonte de hidratação. Segundo, glycerin é glicerina. Glicerina é um bom hidratante, mas é um hidratante muito comum. Ele não tem nada de especial, é apenas um hidratante. O terceiro, mineral oil. Muitas pessoas podem ter reações adversas com óleo mineral. E reações adversas no sentido de poros bloqueados. Pra quem tem acne, não é muito bom. Mas, como esse é um creme para os olhos, geralmente, a gente não tem espinha na região dos olhos, né? Porque a pele é diferente nessa região. A gente não tem poros abertos, igual a gente tem no restante do rosto. Então, mineral oil não vai fazer tanta diferença assim. É também hidratante, deixa o produto com uma textura agradável. Então, os primeiros cinco ingredientes são os mais importantes, porque é o que mais tem no produto, certo? O quarto ingrediente desse creminho para os olhos é a niacinamida, que é um dos meus ingredientes preferidos para manchas na pele. E não só para manchas. A niacinamida ajuda também na barreira protetora da pele. É um ingrediente ativo muito, muito bom. Então, esse creme para os olhos é bom, apesar dos primeiros ingredientes serem fillers. O quarto ingrediente já é um ingrediente muito bom e significa que está em uma concentração bem alta nesse creme. Ele vai ser efetivo. E aqui, mais para baixo na lista de ingredientes, temos a mucina de caracol, que ele promete aqui, mas está falando quantos microgramas tem de mucina de caracol no produto. Então, é uma quantidade razoável também. 200 microgramas de mucina de caracol nesse creme. Inclusive, você consegue sentir a textura. E lá no finalzinho da lista tem alguns parabéns. E tem também, tem até adenosina aqui. E como adenosina é incrível para regeneração celular, é maravilhoso para a sua pele se renovar e rejuvenescer mais rápido. Então, adenosina está lá no finalzinho da lista, mas é super potente. E como último ingrediente é fragrância. Então, eu sei já, só de pegar dois produtos e sentir, por exemplo, sei que a quantidade de fragrância que tem nesse produto é muito menor. E é comprovado, porque é o último ingrediente da lista. Então, é realmente pequena a quantidade de fragrância. Ele tem mais de todos esses extratos e de secreção de caracol que ele promete. E de niacinamida, ele tem muito mais do que os parabéns e a fragrância. Então, esse produto já é uma qualidade para usar no rosto muito superior desse produto de aloe vera. Então, se a lista de ingredientes é excelente, é claro que o produto vai ter melhor qualidade, sim. Mas também não significa que ele vai ser perfeito para você. Significa que ele tem qualidade, mas você vai ter que experimentar, ver qual é a experiência com ele, a textura, qual é o efeito dele na sua pele, para decidir se ele é bom para você. Mas, tendo uma lista boa, a gente já vê que vale a pena comprar e experimentar, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e comenta abaixo se você tem alguma dúvida de algum produto, se é bom, se não é bom. Alguma dúvida sobre ingredientes, que eu sou geek do skincare. Eu sempre dou o joelho nessas coisas. Então, vou deixar seu comentário abaixo. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijos! Tchau!